Música Telespectador amigo, bom dia TV Assembleia, bom dia Assembleia 16.1 em HD, estamos também na rede mundial de computadores, na internet TV Assembleia.org para você assistir no momento que for mais confortável. Todas as terças-feiras, quadro de direito na produção de Abner Júnior e J. Medeiros. O tema de hoje, transtornos em voos. É um tema até que por uma infeliz coincidência na madrugada de hoje no Brasil, início da noite na Colômbia, nós tivemos aí um acidente aéreo que vitimou jogadores, delegação da Chapecoense e também jornalistas. Então aí a nossa solidariedade a todas as vítimas. Mas essa questão, pegando agora como parâmetro esse acidente que aconteceu, aí poderia se perguntar a que que se aplica, já que a aeronave foi alugada em uma cidade para se dirigir até Medellín. E o nosso Código de Direito Consumidor de 1990, se aplicaria a esse caso? Não. Aí nós temos desde 1929 o pacto de Varsóvia. Esse pacto incide em todos os acidentes aéreos no mundo, em todos os países, exatamente para não ter aquele conflito de leis e interesses entre os países envolvidos. O que é que diz esse pacto? Por exemplo, no caso de atraso de voo, temos aí 4.150 direito especial de saque, que vem a ser esse direito especial de saque. Essa incidência é em cima da moeda local. Aqui no Brasil, um direito especial de saque equivale a R$ 3,50. Em caso de extravio de bagagens ou bagagens danificadas, é mil direito especial de saque. Incidindo aí sobre essa questão. Falando em bagagens, nós tivemos até recentemente o Tribunal de Justiça do nosso querido Estado do Piauí, deu ganho de causa a um desembargador do Tribunal de Justiça, ele próprio entrou com a ação, porque toda a mala dele foi extraviada, perdida, de uma viagem à Europa. Então, como é que ele ia provar que esteve na Europa? Hoje mesmo com os celulares, muitas pessoas gostam de utilizar a máquina fotográfica ou até drone. Também ônibus. Você pergunta, ônibus, as pessoas têm direito? Tem sim. Você comprando a passagem de ônibus, já tem ali a indenização, é só você ler a passagem. Assim como também o avião, você tem que ler o seu contrato quando compra a passagem. E se estiver levando algo de valor na bagagem, você tem que especificar o valor do que vai nessa bagagem. É muito comum nos profissionais de saúde, médicos, odontólogos e também nos profissionais músicos que costumam transladar pelos aeroportos de todo o país com bagagens e com algo de valor nessa bagagem. A nossa produtora executiva institucional, Thaís Araújo, está fazendo ali o sinal que não temos tempo, mas não passamos nem o VT institucional de hoje. Então, vamos nos despedir do quadro de direito de hoje, voltando na próxima terça-feira, sempre com o tema de repercussão geral. Quadro de direito, produção, Abner Júnior e J. Medeiros. Então, até a próxima terça-feira, eu espero vocês. Legenda Adriana Zanotto